E aí povo, tá um dia de sol lindo aqui em Cardiff hoje, eu tô saindo com a câmera pra fazer um vídeo pra vocês sobre Cardiff da área que eu moro aqui Vou passear perto do Rio, passar perto do estádio, do estádio Millennium, dos parques, né, tem o Build Park e o castelo Então vamos ver, acho que isso vai ser o que vocês vão ver hoje, beleza? Nesse tour de Cardiff eu espero que vocês curtam Eu esqueci de mencionar Hoje é o dia, vai ter jogo, tá jogando na Irlanda, acho que Irlanda e Canadá, não faço nem ideia de quem você tá jogando Eu sei que a Irlanda tá jogando, porque tem irlandês em todos os lugares, todo mundo vestindo as camisetas da Irlanda, do time de Rugby E vai ter jogo hoje, então tá lotado, por isso que eu senti essa loucura, né, porque é a capa do mundo de Rugby E ela é, na verdade ela é na Inglaterra, mas alguns jogos estão acontecendo aqui em Cardiff como o jogo de hoje E aí 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 se divertindo agora eu vou andar até o parque mesmo o castelo o castelo o castelo o castelo a o castelo o castelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL